Sabe o que acabou? Mano, é o pior boneco do jogo, mano. Eu vou deixar pra galera que tá assistindo comentar aí, mano. Comenta aí, se você acha que Hanabi é forte ou fraca, mano. Eu acho que é uma porcaria, mano. Mas pra mim o pior boneco do jogo indiscutível é Florin. Florin. O outro tá carente, mano. O cara vai querer pegar meu buff, né? Mano, por que o Yin tá no buff? Então. O Yin tá carente, mano. Pegou. Tá de sacanagem. Pegou, pegou meu head. Meu Deus, brother. Pra quê? Lascou meu early game inteiro. Porque eu dou o Kassar ali pra subir no blue e dar o Kassar no blue, tá ligado? Uso o Kassar duas vezes em um minuto. Ele pegou e veio e pegou. Conseguiu pegar a goa? Tá chegando no CC. Peguei. Pronto. Ele é devolvido. Aqui. Tô chegando. Ah, eu não acredito. Chegou pra pegar? Não. Time! Tem muita gente aí. Calma aí. Eu tô tentando. Saiu vivo, boa. Saiu vivo. Roger morreu. No fim, eu tô sem nenhum buff, mano. O cara do meu time pegou um. Tá ligado? Nossa, mano. E o coisa pegou o outro. E o maluco lá pegou o outro. Eu não tenho nenhum buff. Aí é o Lashkash. O Win pegou o Red. Mesmo assim, eu tô bem farmado, sabia? Eu tenho mais farm que o Roger. Eu não consigo pegar uma kill, tá bom? É, matei o Mid. Caramba. Se eu tivesse ult naquele vezinho deles, eles morreram todo mundo, mano. A batada tá aqui, tá? Nossa Senhora. A Ruby vai querer puxar a lane. O Mid, mano. Ah, eu tô sem ult. E a Ruby tem ult. Se eu tivesse ult aqui, eu tinha matado ela no Silence. Vai querer ir Lorde? Vai, 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 vai. Tá. Ele tá aqui, tá? Natalia também tá aqui. Mas me dá visão do que que tá de HP o bagulho. Peraí que eu vou dar visão. Não sei, não consigo ver, velho. Tá meio adaraço. Ah, não deu. Que droga, ó. O Roman tá lá na ouro, mano. Se eu consigo pular certo ali, eu pego o bagulho. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou seguir a rotação do Kaja, mano. Porque ele não vai me seguir, tá ligado? Sim. Também não vai te seguir, então... Tem uma Natalia no caminho. Eu não consigo passar, tá ligado? Então. Eu vou ficar no Mid igual uma planta. Natalia, morri. Hum... Ó, o maluco fazendo gol, tá, velho. Morri, pegaram meu buff. Ai, mano. Me lascaram demais no early game, mano. Demais. Cajão, dá visão do rio pra eu passar, Cajão. Na moral... A Natalia vai me lascar no jogo, mano. Tu vai ter que se ligar aí, é, quando eu farmo. Sim, sim. É o trato que eu vou ter que ir na base, mano. Dá pra virar nesse mid aí, mano. Não dá, não. Olha pra mim. A gente vai ter que farmar esse bagulho aqui, ó. Zero, mano, né? Ah, de novo, ó. De novo. Eu vou ter que lutar pra não morrer, tá ligado? Porque não tem suporte. Eu tô indo base, mano. Se vocês forem brigar ali, eles que lutem. Tô tendo que lutar pra não morrer, velho. Pois é. Talvez a Natalia tenha vindo aqui agora, ó. E aí, como é que eu faço? Como é que eu farmo, mano? Não tem suporte, mano? Eu não tô entendendo esse caso do que ele tá fazendo, não. Ele tá perdido, ele não sabe jogar, entendeu? Não é por mal, ele não sabe jogar. Tá ligado? Ele não sabe proteger de invader. Ele não gankar nada, tá ligado? E é que não consegue sair do mid. É, eu não consigo se passar, pô. O Aden da mágica tanto aí. Tanto lá. Olha lá. Eu ganho uma moita daqui. Puxa o mid aí, ô, noob. Vou ter que ficar aqui com a guiar. Nossa, os caras gankaram a rubia, a rubia foi o HP. Nossa, o Roger tá aqui no bot, mano. Bora, bora, bora. Eu não tenho visão pra fazer nada, velho. Eu passo a Natalia e me mata, mano. A Natalia vai vir no meu buff, velho. Cecília, eu subi. Vocês vão morrer pra vocês dois aí, mano. Tá bom. Eu morro aqui, eu posso guiar. Ó. Não tá deixando de novo. Não pode nem de novo. Morri, 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 morri. Perdi o blue de novo, mano. Caraca, mano. É que eu tô tendo que fazer o... Do Kaja lá no top. Não, joga pra mim, velho. Eu tô... Tá osso, velho. Os caras invadiam de ângulo. Mano, eu levo o midinho. Vem, 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 vem. Vamos de cá, hein, mano. Ó a Natalia ali, ó. Pô, a dois do Kaja... Ó, um do Kaja revela... Top, é, Gué. Top, é, tua torre, Gué. Quem revelou ela fui eu. O Kaja não tinha nem visto. Vem que dá, mano. Eles vão brigar lá no in, lá. Eu vou... Eu vou fazer a front aqui pra tu. Vou ficar aqui parando os caras, mano. Eu não tenho dano ainda. Pelo que eu tô tendo muito ruim, velho. Tão vendo. Uhum. Caraca, que partida ruim, mano. Vou deixar no slowpush aqui e vou subir de novo, mano. Eu não consigo nem cancar direito, mano. Eu não tenho blue, não tenho red. Qualquer coisa, tu give a tua turtle. Começa a andar aqui que a gente invade a deles. Bora. Give a tua jungle. K330 entra na jungle deles, ó. Pode levar, Gué. Uh, não dá pra levar, né? Eu posso ir aí, mas aí meu blue de novo, os caras vão me invadir de novo. Já vou descer aí, Nub. Ó. A Natalia sabe que vai nascer, mano. Roger tá vindo. Eu vou ver. Eu tô sem nada. Dá pra brigar. Tá. Calma. Eu não posso perder stack, mano. Já perdi o stack. Farma aí no mid. Natalia tá aqui. Sai que é um a menos, mano. Vou revelar a Natalia aqui, mano. É a Ruby que tá ali. Não, eu acho que não. Ah, a Ruby usou. Nossa, a Ruby saiu muito, muito, muito na merda. A Natalia tá morta. Cadê a minha? Consegui pegar. Eu peguei ela na UG dela, velho. Não é possível. Não, não fala aqui, pelo amor de Deus. Não deixa a Natalia matar, pelo amor de Deus. Eu imploro, cara. Não, não morre não, não morre não. Recupera a moeda, já. O que aconteceu ali, mano? Acerto. Vem, ó. Ah, meu Deus, mano. Poggyar. Bora, eu não lasci pra isso. Não, mano, tá fora do clano. Natalia é viva. Ela é viva do mundo, mano. Ah, o ino é o meu red. Pegou. Mano, o que que esse in tá tentando fazer, brother? Pelo amor de Deus. Oi, meu pau. E aqui? Oi. Olha a tua live no Natura. O que que seria, mano? Se tivesse executado, matava o Roger, mano. Não é que eu tô ficando sem buff, mano. Ficado o in. É o in embeci. Nossa, matou. Toma. Dá uma olhe aí no mapa, vai? Obrigado pelo donate, mano. Que peça que cê fala, velho? Que espelha. Mas o espelhamento travou? Não travou hoje, né? O pior é que o moleque tá me trolando. E, mano, eu tô 3 barra 1. Mesmo ele me trolando, tá ligado? Mesmo ele pegando meu red. Lá no blue deles. Vai que dá. Vai que dá, time. Dois meninos aí. Matamos, matamos, matamos. Tem... Lord open e a Mia vai descer e a Natalia tá morta. Só que quando nasceu o Lorde, a Natalia nasce. Vou largar esse in aqui, brother. Nossa, muito difícil, galera. O cara trolando. Eu pensei em lá no meu blue. Não sei se eu vou, se eu não vou. Não sei cadê a Natalia. Não tenho ult. O Kaj não usa 1. Vamos ver se dá. Não dá, né? Ninguém vai tankar pra mim. Ó, a Natalia tá lá. Chegando aí. E dá, dá, mano. Eles vão achar que a gente vai lá. Ó. A Ruby passou, tá? Tá bom, pegamos o Lorde. Ruby morreu. A Natalia tá na moita do Midi ali. Tá do teu lado, a Natalia, Guia. Nossa, o boneco que dá trabalho, hein, mano. Aí, Guia, tomando chat do maluco lá, mano. Ih, olha lá, o cara te deu chat. Olha lá, olha lá. O Guia é 3 barra 1, né? A DC é estranho. Caraca, mas a DC é estranho mesmo, ela puxou o Lorde. É, nossa, meu. A DC é estranho. Ele fez o objetivo. Não tô acostumado com isso, não. É, ele fez o objetivo. Estranho ver isso acontecendo. É pra levar aqui, ó. Tem gente fechando aí, Nub. Pelo Red. Onde é que é? Mano, abri a moita na maior aqui, brother. Só bora. Ah. Joguei mal, mas que jogou bem. Boa. Eu tenho imune AD pra Natália, já. Ó a Mia. Natália. Eu perdi a Natália ali, tá? O que é isso? Tinha uma Mia ali, mano. Tinha, hein. Oxe. Tá bom. Por enquanto, o trio tá conseguindo carregar, hein. Por enquanto, né? Eu não me animo muito. Também não me animo não, porque a gente vai perder esse jogo. É, eu me animo 10% só. Torre. Ai, ela morria, véi. Recua. Não dá pra dar GG. Só vem recuando. Vou lá fazer meus buffs. Maluco, tem um Sicilio me tancando, tá ligado? Quando chega no ponto Sicilio tancando o Cagora, dá medo. É porque a coisa tá feia. Dá medo. Vou recuperar a banda, mano. Tá ganhando, voltou. Então vou abrir as bobasis também, mano. Tem raid deles aqui, tá? Dei aqui que não vai fechar uma PT. E aí, Hel? Não tem que ter dói. Lembra dele, Gué? Lembro. O Rio, o Rio e a Minha, ele bebe lá no chat, é eu, tá? Olha ali. Eu soube, eu soube lá e eu danei. Ah, você não fez isso não, hein? Você não deixou matar a Númia e morreu pra ela. Ele lutou na Mia. É o Wink, ele tem vantagem em 2x1 e ele luta pra ficar em desvantagem. Tô com vocês, mano. Eventualmente, se você surgir uma vaga, vocês vão ver se eu tô na loja. Beleza. Menino real 5. Boa tarde, né? Mas do cara deixar a gente matar a Mia... Calma aí, vamos roubar! Mano, a ult do Wink, galera, a ideia é ele levar pro x1 heróis que ele tem vantagem. E quando o cara tá full HP e tal, quando tem muita gente batendo num cara, ele não precisa mais lutar, velho. Porque ele vai lutar pra ir pra desvantagem, tá ligado? Não consigo fazer a Lorde que desse jeito que tá aqui, não dá. Caja não vai. Vai, Caja! Meu Deus do céu. Tinha só essa Mia pra Mia, tá lá no top, mano. Deve ter mais gente lá. Tinha que ter puxado aqui, ó. Ah, Natalia, vai vir em mim. Não tem ninguém, hein, velho. Meu Deus do céu. Tô na Mia aqui, mano. Eu também. Tô tentando pegar a Mia. Olha aqui o lutado, ó. É GG mid. GG mid, mano. Também acho que é GG. Ganhei uma TF do nada. Só o Sicily. Nossa, olha onde é que tá o Wink, mano. É, mano. É o GG, mano. Olha o Wink, onde é que tava, mano. Nossa Senhora. Boca de esgoto, né, mano? É, limitadinho. E é que MVP, hein? Duvido. É? E é que MVP. Tudo que eu fiz na partida foi entrar e tancar isso. Tá lá? Bravo. E é que MVP. Oh. Oh, homem. Deixa eu bloquear o Wink, mano. E a pessoa quer ir com ele de novo, mano? De novo pegando o Red? Você que eu peguei? PP, ô. Tchau. E aí Tchau. Tchau.